Por a sua marcação, Moscardo vai ganhando espaço ali por dentro, o volante do Corinthians de só 17 anos Não ter essa vantagem, ou até ampliar, quem sabe, e o Corinthians que vai quebrar Pira de cabeça ali por dentro o Mastriani, mas de novo o Corinthians tem a bola O Renato Augusto estava por ali, o Corinthians tenta sair rápido agora com o Gabriel Moscardo O espaço foi ruim, aí a tentativa mais uma vez do Pedrinho foi desarmado na bola O Diário Roberto, a zaga tirou, Moscardo, curto ali com o Roger Guedes O Corinthians fica com a bola, o árbitro deu uma bola ao chão ali, né? Volta de novo no Moscardo, cabe até o tiro, vem a batida, a bola passa Ponta esquerda, encarando no Moscardo, foi bem demais, olha só o Moscardo, que isso? Tirou limpo, limpo Roger, Moscardo, mais atrás aqui para o Gil O Renato Augusto, o Vera um pouco mais à direita, o Renato Augusto um pouco mais à esquerda, o Moscardo vindo mais de trás O Juizão mandou seguir, divide o Moscardo e agora o Juizão ali na marcação Joga para trás do Moscardo, traz de novo aqui para o lado direito O Rojas, a zaga tirou, o Moscardo briga por ali, o Renato Augusto A área tira de cabeça, o Maidana insistiu com o Moscardo, de novo o Roger Guedes, trouxe para o pé direito, abate Vai empurrar a bola para a lateral Aliás o Pedrinho já teve umas duas ou três chances de tentar finalizar, mas ele evita, né? Terço do jogo já foi, subiu ali o Maidana, olha a sobra do Pedrinho Ameaçou bater, não bateu e o Gabriel Moscardo O Meri que tenta sair, aí o Martínez, dividiu ali o Moscardo, o Bandeira está dizendo que o lateral Consegue dominar, consegue proteger, Gabriel Moscardo lindo, lance para o Jura O Renato Augusto passa, Moscardo, cabe o tiro, vem abatido Essa imagem vai ser boa para você ver a distância que a bola passa em relação ao gol, né? Repara aí, ela passa muito perto O campo vai tentando trazer por dentro agora, chegou o Gabriel Moscardo, cortou o Pedrinho Mesmo indo para o contra-ataque, que velocidade, opa! Moscardo fez aquela jogada para matar o lance Cartão amarelo E o América no segundo tempo, basicamente, não conseguiu jogar, né? Não conseguiu atacar, não conseguiu chegar lá na frente, vai, meu Olha a bola longa lá para o Wilber, o Alberto do lado direito, ele chega cruzando A mim tem banho de louco, vou ao Portinho Corinthians A quem se acha que é bom, eu brinco o Portinho Corinthians Eu canto a Capita Oco, eu canto a Capita Oco Eu canto a Capita Oco E esse é o meu trabalho